Grupo Livre Juvenil, escola Companhia de Dança Canta, coreografia Preta, Cidade Araxá. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta, trago a luz que vem da noite, todos os meus santos também podem me ajudar. Eu sou preta sem terra entre sobre-lhe a luz que vem da noite, todos os antigen ivotos também podem me ajudar. São pretas que ganham talvez montado. Minha pérola negra, minha pérola negra